Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar já levanta Põe o meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão Levanta, põe o meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró E todo mundo dançando arrochando um nó E vem pra cá, fica aí parado Vou dançar mil, tive esse meu chate acidentado Fizer que curtiu esse pacadão Não ficou na memória, ele não vai sair Mas não é no sumi que dá a guitarra É claro, solta a voz E se quiser que eu te venha dançar aqui ou mais Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Põe o meu forró E você agita o musical de mim Um santo secado, hein Chama, vem dançar Eu toco esse meu forró E todo mundo dançando arrochando um nó E vem pra cá, fica aí parado Vou dançar mil, tive esse meu chate acidentado E já curtiu esse pacadão O picô da memória, ele não vai sair Mas não é no sumi que dá a guitarra Declado, solta a voz E se quiser que o chão venha dançar aqui Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar o meu forró E pra você dançar o chão levanta Põe o meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Olha o balanço no forró Cabeça, ventos Renascimento, escravão Oh, corrozão Olha o que fizeram, olha o que fizeram aí Porró pra ser bom e tem que ser no interior A ponta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo lançar O pare não ligado e nós voltando pra parar E porró pra ser bom e tem que ser no interior A ponta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo lançar O pare não ligado e nós voltando pra parar Rerô, erô, erô, povo, gosta dos piseiros Rerô, erô, erô, povo, gosta dos piseiros Rueira lá arrancando, respeito de manteiro Rueira lá arrancando, respeito de manteiro Pizarra de fora Pabre não real, mora a Zé Maria meu Olha o friseiro Forró pra ser bom e bem que cê me derrubou A boca abaixou, a minha poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo lançar O paredo tá terminando, tá morando E forró pra ser bom e bem que cê me derrubou A boca abaixou, a minha poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo lançar O paredo tá terminando, tá morando E do e do e do povo, coxa do friseiro O poeira levantou, respeito de manter O poeira levantou, respeito de manter Isso é um ensino musical, hein? O nome dele é de mil, só não cê é claro Chama, chama A maquejada começou, parei não tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da múmia, o copo na boca E o raqueiro capa louca, mas mulher quem vai pegar O cura grande não importa, a gente chama na canhota O raqueiro capa louca e vinha quem ganhou Só vinha minha escrita, sai logo desempensado Só tá aqui do meu cavalo e tem lá que fazer amor E me tá logo vai, me tá logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Me tá logo vai, me tá logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Me tá logo vai, me tá logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Me tá logo vai, me tá logo vai Vai ficando, rebolando no galopo e no papai Revencendo e gravando, olha o balançar A maquejada começou, o paredão tá tão E alguém não tá me olhando, querendo ver como está O pelo lado sai da mão e o toco na boca O raqueiro tá pra louca, vai escolher quem vai pegar O coleca que não importa, a gente chama na canhota E aqui vinha quem ganhou Lobinha, me escuta, sai logo pra esse pensado Sai lá que no meu cavalo igual a limpa ver, amor Tá logo vai, ô muito, tá logo vai Vai ficando, rebolando no galopo e no papai Essa é a pisada do agita, ei Oh, Rosão O nome de cabeça é vento Para a GMA, agora mais doido, segura no forro Para o meu irmão, pai e filho, para meu parceiro Sandro Fim de bê-lo-te Nesse liga galera, o de roteiro tá chegando Aluguei uma casa, tá com gireciano Vou levar o anão, duas quengas e picapas Vem levanto na barraqueira, 4 dias e picapas Porque se liga a galera, onde mantela, tá chegando Aluguei uma casa pra ter esse ano Não errou um ladrão, duas quengas e brigada Primeiro na barraqueira, quarto dia de original A chassa é quenga Meu pare lou non, eu perdi Com a mulher, eu tô na putaria só A chassa é quenga Meu pare lou non, eu perdi Com a mulher, eu tô na putaria só Se liga galera, o de Londrina tá chegando Aluguei uma casa, tá curtindo esse ano Vou levar o anão, duas quingas e ficando Desacou na barraqueira, que é o dia de chegada Se liga galera, o de Londrina tá chegando Aluguei uma casa, tá curtindo esse ano Vou levar o anão, duas quingas e ficando Desacou na barraqueira, que é o dia de chegada Pachaça é queiga, tô paridão no alô Eu tô na putaria, tô na putaria, tô na putaria Olha só Mensagem do musical, hein Olha o desenho, vai Grava aí, revesse, Deus Olha o balanço, ei Cabeça vem, dois Olha o balanço do meu rá Chama, chama, chama a menaça Menina linda do gumbum, arrebocada Só de olhar o gumbum, tô arrepiado Seu jeito lindo, muito lindo, certo Tô na mão, tá querendo fazer amor Menina linda do gumbum, avacajado Só de olhar o gumbum, tô arrepiado Seu jeito lindo, muito lindo, certo Tô na mão, tá querendo fazer amor E tu, 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 tu Eu vou seguir em contato do seu rumo Vou pegar o celular e cego a localização Não aguento a gente me mata no colchão Amor, turmão, não para não Entendimento vale mais que um milhão E tu, 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 tu Eu vou seguir em contato do seu rumo Vou pegar o celular e cego a localização Menina, linda, 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 linda Seu jeito lindo, muito lindo, cego todo Toda malta querendo fazer amor Tu, 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 tu Eu vou seguir em contato do seu rumo Vou pegar o celular e cego a localização Não aguento a gente me mata no colchão Não para não Entendimento vale mais que um milhão Tu, 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 tu Eu vou seguir em contato do seu rumo Barre de Amiabara Mardonho, segura no Farrar Chama no Valo Sércia, segura a cabeça dentro Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar pra rodejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar pra rodejando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda no mim Forra, você pode ser raiz A melhor coisa, no meu garanto Pedra, você pode ser raiz E foi a noite toda assim Ela gruda no mim Forra, você pode ser raiz A melhor coisa, no meu garanto Pedra, você pode ser raiz Esse é meu agente do musical Olha o balanço diferente do forró Aparei de M.A. Segura Mardonho, vai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar pra rodejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dançar pra rodejando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda no mim Forra, você pode ser raiz A melhor coisa, no meu garanto Pedra, você pode ser raiz E foi a noite toda assim Ela gruda no mim Forra, você pode ser raiz A melhor coisa, no meu garanto Forra, meu parceiro Atenho na Alcântara Empresar o poxa A família Alcântara Tá com a gente no forró Sou um rico, vem no vinho Pocalipse Pode ser baquejada Segura seu doidinho Aí sou um rico, vem no vinho Pode ser baquejada Segura seu doidinho Em fonte vai que jale de vaca Ou vou de chão Pega o louro dentro do caminhão Meu cavalo Praəガ Sandara Em mais de um transportation Minha matisteira é a filha do patrão Meu bote lá que já vem te botar um boi de chão Pega a loura dentro do caminhão Meu cavalo faz o chimilha, vale mais de um milhão Minha matisteira é a filha do patrão Tô rico, veneno vim, rico, veneno vim Forte é maquejado, segura seu noitinho Olha só o rico, veneno vim, o rico, veneno vim Forte é maquejado, segura seu noitinho Olha só o rico, veneno vim, tô rico, veneno vim Você não pode perder trinta Sábado trinta de novembro No Itauru tem Valezinho, porrozeira, abrição Porra de gente grande, organização, então A cabeça é vento, segura aí Eu boteva, te jara, de volta ao bolichão Pega a morada do caminhão Meu cavalo paz, bija, bala e maria um ninhão E a matisteira, filha do ladrão Eu boteva, te jara, de volta ao bolichão Pega a morada do caminhão Meu cavalo paz, bija bala e maria um ninhão Eu boteva, te jara, filha do ladrão Eu boteva, te jara, cinco, dois, de outras Eu não sou rico bem nobinho, sou rico bem nobinho Morte é vaquejada, segura seu doidinho Tô rico, bem novinho, tô rico, bem novinho Tô com te vaquejado, se cura seu novinho Ô, pisar ali o forradinho Isso é ajudo musical, hein? Grava aí, recedeça Roda o balão, seu diferente do forró E olha ela, e olha ela A filha de papazinho meu, coxina sua pele E olha ela, espantando sedução A gatinha retola, vem descendo até o chão E olha ela, e olha ela A filha de papazinho meu, dança na papela E olha ela, espantando sedução A gatinha retola, vem descendo até o chão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Olha ela, e olha ela Olha ela, e olha ela A filha de papazinho meu, dança na papela E olha ela, espantando sedução A gatinha retola, vem descendo até o chão E olha ela, e olha ela A filha de papazinho meu, dança na papela E olha ela, espantando sedução A gatinha retola, vem descendo até o chão Ela bate o bumbum no palidão Ela bate o bumbum no palidão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Olha o piseiro, tu agita, ele não segura no forró Sua música, ponto com Olha o piseiro Parmelão, meu parceiro, raiva do mesquim Pelo Rio de Janeiro, tá com a gente no forró Segura assim, ó Vem vindo, fica à vontade, aqui é o inferno É grande, gente bonita que tem o seu valor Vem, nós tem besteira, gente chama na pressão Tem porra de ver, pode aumentar o som do paredão Vem vindo, fica à vontade, aqui é o inferno É grande, gente bonita que tem o seu valor É grande, gente bonita que tem o seu valor Vem, nós tem besteira, gente chama na pressão É foda, respeita meu povo Vem, vem da roça, galera do inferno Retorna, bora, toma uma, pra curtir não tem, toda a galera do interior Retorna, respeitando o povo, me divirta a roça, a galera do interior Retorna, bora, toma uma, pra curtir não tem, toda a galera do interior Ô, forró, meu parceiro é Alias e Lopes, espaço clube E bem-vindo, fica à vontade, fica no interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor, gente não tem besteira, não chama na pressão Tem corrodita, pra de aumentar o som do paredão E bem-vindo, fica à vontade, fica no interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor, gente não tem besteira, não chama na pressão Tem corrodita, pra de aumentar o som do paredão A galera do interior, é foda, respeitando o povo, ele veio pra roça, a galera do interior Retorna, bora, toma uma, bora, pedeu, bora, galera do interior Retorna, bora, toma uma, bora, pedeu, bora, coxinando o interior Retorna, bora, toma uma, bora, pedeu, bora, coxinando o interior Ô, inocente Chico, o Seneu, vinau, a roça, cacarei, tino corra Para de anhar, segura a cabeça, é bem doce Selemania, qualidade musical Chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Olha o meu rosão aí, meu deus É bem vindo da Alcântara Família Alcântara Olha o balão, sai E se seu namorado te abandonou Tão pedindo a comida e vem pra sofrer Tão toca a maquiagem e passar o batom Tão pra chorar porque não merece você Prepara o melhor do que da balada Convida as amiguinhas separadas E faz ele sentir o que perdeu Despeita esse copinho que tá pra te ver Chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Chama a galera, faz a rodinha, bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer E se seu namorado me abandonou Fiquei definido aí pra sofrer Eu tocava aqui já e dançava o batom Toda chora por quem não merece você É para o melhor do que da balada Convida as amiguinhas separadas E faz ele sentir o que perdeu Respeita esse confio que meu pai te deu Ei, chama a galera, bate a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Ei, chama a galera, bate a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Tchê, tchê, tchê Esse é agido musical, o menino vai Barão da nossa vai Olha, 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 olha Parei no réu, segura Zé Maria abrô De milionário no corpo, de pavelado, desastrado na sentida e na visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vem Tô na vontade, batei, vou chamar pra fazer daquele jeito Pico no costo, te pego de lado, pinto e meio sem rabo, gostoso, caralho, tu bota a porta Tô na vontade, batei, vou chamar pra fazer daquele jeito Pico no costo, te pego de lado, pinto e meio sem rabo, gostoso, caralho, bota, bota Onde eu faço divulgações? Luto das divulgações Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Eu tenho dinheiro, é não problema, eu tenho salvo, nossa, eu quero raça que sabe jogar De milionário no corpo, de pavelado, desastrado na sentida e na visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito Pico no costo, te pego de lado, pinto e meio sem rabo, gostoso, caralho, tu bota a porta E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito Pico no costo, te pego de lado, pinto e meio sem rabo, gostoso, caralho, tu bota a porta Sábado dia 30 de novembro, sabadão, na noite da Uru Tem forró de gente grande, Marquinhos Real Abre som, organização, Itamar 30 de novembro Olha o balanço da farra Olha o balanço da farra Arendal no gelo, arendal no gelo Sua graça é joelis Arredinha, meia Fala aqui, deixa de gombeiro, que pare de golo Fica a capa no toque, dizendo que é forró Fica a noite inteira, gritando a nota só Sua graça é joelis Sua graça é joelis Arredinha, meia Fala aqui, deixa de gombeiro, que pare de golo Fica a capa no toque, dizendo que é forró Fica a noite inteira, gritando a nota só Sua graça é joelis Arredinha, meia Fala aqui, deixa de gombeiro, que pare de golo Fala aqui, deixa de gombeiro, que pare de golo Fica a capa no toque, dizendo que é forró Fica a noite inteira, gritando a nota só Se não é forra, ver a pirateiro do corró Deixa de gombeiro, que pare de golo Fica a capa no toque, dizendo que é forró Fica a capa no toque, dizendo que é forró Se não é forra, ver a pirateiro do corró Rola na lança, lupa lá Esse é agito musical, é de luz, são dos teclados Reginaldo Beliz, olha lá lança-se, lá vai rir, descer Deus Pare de longor, fica a dor no toque, dizendo que é forró Fica na tipeira, gritando a nossa canção Se não é forroceira, vira pelo do forró Deixa de lutar e pare de longor Fica a dor no toque, dizendo que é forró Fica na tipeira, gritando a nossa canção Se não é forroceira, vira pelo do forró Escuta forroceira, o que eu vou te falar Não é cantar no toque, quem você vai estourar Pare com esse samba, bota o pole pra tocar Não saco, 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 a tona, a vez o povo vai lançar Deixa de lutar e pare de longor Não é cantar no toque, quem você vai estourar Pare com esse samba, bota o pole pra tocar Não saco, saco, a tona, a vez o povo vai lançar Não deixe de morrer, não pare de longor Fica a dor no toque, dizendo que é forró Fica a noite inteira, gritando a nossa canção Se não é forroceira, vira pelo do forró Não deixe de morrer, não pare de longor Fica a dor no toque, dizendo que é forró Fica a noite inteira, gritando a nossa canção Se não é forroceira, vira pelo do forró Fica a noite inteira, gritando a nossa canção Arredão Real Bora meu parceiro, Zé Maria Abreu E quando eu ficar rico eu vou botar o guitarrinho E quando eu ficar rico eu vou botar o guitarrinho E quando eu ficar rico eu vou botar o guitarrinho E quando eu ficar rico eu vou botar o guitarrinho Quando fica aqui que eu vou botar um barra Canteca que eu vou botar, é para ficar Canteca que eu vou botar um saponelo É para ficar Chama a guitarra, vai O nome dele é de mil, são dos teclados Valeu, balanço Agora meu padrão vai, é o homem Do clube do forró em São José Isso é pra você, meu rei Chama, chama E essa é nossa, em busca do agiluzinho Não, essa é nossa Bora vir no ar E o seu Zé, meu vizinho Ora em pé, no meu portão O seu Zé tinha uma rua Era dia de mazão Mas um dia eu acordei E veio o seu Zé chorando Muito triste, saluzando Fui ver o que aconteceu E o velho me respondeu Arrolado, velho morreu Arrolado, velho morreu E o velhinho ficou triste Porque isso aconteceu Arrolado, velho morreu Arrolado, velho morreu E o velho me respondeu E o velho me encontrou E o velho me encontrou E o seu Zé, meu vizinho Olha e pensa o meu portão O seu Zé tinha uma rola De chudinhos de mazão Mas um dia eu acordei E vi o seu Zé chorando O do texto saluzando Pois vê o que aconteceu E o velho me resgondeu E a rola do velho morreu A rola do velho morreu E o velho ficou triste Porque isso aconteceu A rola do velho morreu A rola do velho morreu E o velho ficou triste Porque isso aconteceu Mas a rola do velho morreu A rola do velho morreu E o velho ficou triste Porque isso aconteceu Oh, o da calzão É Beninho da Alcântara Família Alcântara tá com a gente Aê Galera do Itaú Olha o piseira, olha o piseira Aê Isso é agito musical, meu rei E tarde sim eu tava lá em casa Quando avistei uma raposa danada Eu dei um salve, mas eu vi que não foi nada E fui até pegar a espincada E de repente a raposa encoitou Eu dei um tirinho de pegada e dourou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque é a bichinha doidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque é a bichinha doidou Olha aqui Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque é a bichinha doidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, porque é a bichinha doidou De tarde sim eu tava lá em cama Quando avistrei uma raposa danada Eu leio um salto mas eu vi que não foi nada E por lá dentro pegada e vingada E de repente a raposa e noidou Eu leio um salto mas eu vi que não foi nada Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa porque a bicho noidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa porque a bicho noidou Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa porque a bicho noidou Pega essa raposa, mata essa raposa 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 E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro, eu vou também Eu canto as aquejadas Porque ela já também E foi o top, Deus me deu Foi que ela tava sem meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro, eu vou também Uou, 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 uou Uou, 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 uou Tô razão de vaqueira, meu amigo Bora zé, bora de fogo e se agita, hein Já vai envelhecer, meu Deus Olha aqui eu tinha o biscoito E minha latinha não marcha Mas eu tinha o biscoito Ela tem a bolacha E quando se encontra a gente se encaixa Fica namorando, biscoito na bolacha Quando se encontra a gente se encaixa Fica namorando, biscoito na bolacha E rala, 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 rala A gente se encaixa Fica namorando, biscoito na bolacha E rala, rala, rala A gente se encaixa Fica namorando, biscoito na bolacha Bora Rogério, meu parceiro Bora Rogério Biscoito na bolacha Olha aqui eu tinha o biscoito E ela tem a bolacha Olha aqui eu tenho o biscoito Ela tem a bolacha E quando se corta, a gente se caixa Vou ficar na hora Biscoito na bolacha Pantsycota, a gente se caixa Vou ficar na morona Biscoito na bolacha E ela tem a bolacha A gente se caixa Vou ficar na morona Biscoito na bolacha Pantsycota, a gente se caixa Vou ficar na morona Biscoito na bolacha E ela tem a bolacha A gente se caixa Vou ficar na morona Biscoito na bolacha Pantsycota, a gente se caixa Vou ficar na morona Biscoito na bolacha A gente se caixa Esse é o piseiro do agito, menino Oh, porrozão Olha o maluco no forró Bora da chega da tribo, estamos em um Para meu rei Olhar minhão, 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 minhão Minhão, 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 minhão Minhão, 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 minhão Teu gato é gregoso Meu aqui tá doente Eu passei a doente A minha mão ficou do meio O meu gatinho é bem novo O meu gatinho é do meio Eu passei a mão dele A minha mão ficou do meio Ora, minhão, 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 minhão Minhão, 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 minhão Minhão, 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 minhão Meu gato, meu gato, tá passando mal Ora, minhão, 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 minhão Minhão, 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 minhão Minhão, 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 minhão Meu gato, meu gato, tá passando mal Chamaram balas E essa é a Gito, papai Ô, moza Revecemos Meu gatinho é de cor Meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele A minha mão ficou doente Meu gatinho é de cor Meu gatinho tá doente Eu passei a mão nele A minha mão ficou doente Mião, 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 mião E o gato tá doente, o gato tá passando mal Olha o minhão, 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 minhão Minhão, 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 minhão Minhão, 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 minhão Meu gatado, meu garoto, tá passando mal Ô, forrózão Olha o balançado, o piseiro do forró Vai, vai Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Tua mulher assim como você Não é qualquer um que interessa E quando a gente tá na cama Ele briga, parece que é de vinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suradinha Eu dei uma lupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro A pesadinha ali no rato Chama no piseiro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher, uma mulher assim como você Não é qualquer um que interessa E quando a gente tá no piseiro E quando a gente tá na cama Ele briga, parece que é de vinha Quando a gente faz amor E na hora que você tá no piseiro Eu dei uma lupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você tem outro Mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama, 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 chama no piseiro Quando ela chega agita no titão Toda galã se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando o suta, rebolando, sem parar Quando ela chega agita no titão Toda galã se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando o suta, rebolando, sem parar E eu de longe, olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? Já que me fez, não deixa eu encostar Será meu Deus que eu vou chamar na Patricinha pra dançar? Chama, chama a Patricinha pra dançar Eu juro no forró, barra, barra, barra Rola, não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Andando a Patricinha pra dançar Eu juro no forró e barra Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama, só foi Quando ela chega agita no titão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando o suta, rebolando, sem parar Quando ela chega agita no titão Toda galã se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar No salão suta, rebolando, sem parar E eu de longe, olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? Já que me fez, não deixa eu encostar Será meu Deus que eu vou chamar na Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar O Júnior no forró em Ré-Landão Não deixe a galera perceber O Júnior no forró em Ré-Landão Não deixe a galera perceber O Júnior no forró em Ré-Landão O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois açutos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada